Ando devagar Sorte mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei, nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder seguir E é preciso a chuva para florir Sinto que seguir a vida Seja simplesmente Conhecer a marcha e ir tocando em frente Como o velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocando os tis Pela longa estrada eu vou Que estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder seguir E é preciso a chuva para florir Sinto que seguir a vida Seja simplesmente Conhecer a marcha e ir tocando em frente Cada um de nós Cada um de nós compõe a sua própria história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz De ser feliz É preciso paz É preciso paz É preciso paz